Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para o Délio Rocha. Délio, é muito comum, Délio, que os candidatos, aqui já mudando um pouco de assunto, utilizem a imagem ou o nome do ex-presidente Lula para ajudar nas suas campanhas. Isso a gente viu em todo o Brasil, né, Délio Rocha? Boa tarde. Joelso Giordani, boa tarde para você, boa tarde a todos. É, Joelso, olha, no Nordeste isso é bem mais forte, né, até aqueles candidatos que não são aliados ao ex-presidente Lula formalmente, alguns aí estão fazendo uso dessa vinculação, até no nosso vizinho estado do Maranhão, onde a Rosiana Sarney, que concorre ao governo do estado pelo MDB, tem candidato próprio, mas lá ela também faz campanha para o ex-presidente Lula, porque se tornou um importante cabo eleitoral. Só, Joelso, que ontem, né, essa imagem do ex-presidente Lula, ela pode ter sido mais arranhada, porque foi divulgada ontem o juiz Sérgio Moro, quebrou o sigilo da delação do ex-ministro Antônio Palocci, que foi ministro de Lula, ministro da Fazenda, e depois foi ministro de Dilma Rousseff, ministro da Casa Civil. E nessa delação, Joelso, que veio a público ontem, Palocci faz duras denúncias contra o ex-presidente Lula, fala, por exemplo, que das mais de mil medidas provisórias que foram editadas por Lula e Dilma Rousseff, pelo menos 900 foram negociadas aí, foi motivo de negociação. E, além disso, Palocci disse, comentou que nas campanhas de Dilma Rousseff de 2010 e 2014, foram gastos 1 bilhão e 400 milhões de reais, bem mais do que o PT declarou à justiça eleitoral. E isso, Joelso, claro que vai ter um impacto muito grande nessa reta final de campanha, isso certamente vai ser explorado até domingo, quando acontece o primeiro turno das eleições, vai ser assunto do debate que vai acontecer essa semana e no próprio horário eleitoral. Agora, a defesa do ex-presidente Lula, Joelso, disse que essa delação de Antônio Palocci, que está preso desde 2016, ela não procede, que apenas é um instrumento para Antônio Palocci se beneficiar, ter benefícios jurídicos. Além disso, o PT questionou o fato do juiz Sérgio Moro ter divulgado apenas uma parte da delação de Antônio Palocci, exatamente uma parte que envolve denúncias também em relação a uma compra de um apartamento em São Bernardo do Campo e de um terreno que seria para o Instituto Lula. E isso o PT disse que não ocorreu. Agora, Joelso, o que é certo, já que a gente pode adiantar, é que isso vai ser o principal tema colocado na mesa de debate quando os presidenciários forem se contrapor ao candidato do PT, Fernando Haddad. Joelso. Sem dúvida nenhuma, Adélio. Foi o fato mais relevante do noticiário de ontem para cá, de ontem para cá, e há só uma questão, é que apesar disso, parece que a figura do ex-presidente Lula continua tão forte quanto antes, usada como imagem de força nas campanhas políticas. Isso impressiona, né, Elivaldo Barbosa? A ponto de o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado do Piauí ter feito contas para saber quanto tempo os candidatos aliados do Partido dos Trabalhadores utilizaram a imagem do ex-presidente aqui no Estado do Piauí. Saiu até uma decisão hoje já, né, Tiago Mello? Decisão apertada, viu, aqui no Pleno. Foi necessário o voto do presidente para o desempate. E o entendimento do Pleno é de não aplicar multa à coligação à vitória com a força do povo 1 e à vitória com a força do povo 2. Não aplicação de multa. O entendimento é que a aparição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha, nessa peça da campanha, não ultrapassou 25% do tempo total. Portanto, a coligação não foi penalizada, como pedia o procurador regional eleitoral Patrício Noé. Tá aí então. O ex-presidente Lula, portanto, não houve acesso, segundo a justiça eleitoral, no uso da imagem do ex-presidente Lula na campanha eleitoral no Estado do Piauí. E aí a coligação não foi punida. Obrigado, Tiago, pelas informações direto do Tribunal Regional Eleitoral. Cláudia Brandão. O Délio Rocha falou agora há pouco da delação premiada, que pode arranhar a imagem do ex-presidente Lula. Segundo a delação, o ex-presidente sabe de tudo, ou sabia de tudo, planejou tudo. E agora tem o dado novo de que a imagem do ex-presidente foi utilizada de maneira prudente, segundo o TRE, na campanha eleitoral. Os partidos, Elivaldo Barbosa, ainda continuam querendo a imagem de Lula associada às suas campanhas. Não tenha dúvida, Joel. São aliados históricos. O PT sem o Lula é difícil andar até. É a principal referência política do PT e dos aliados mais próximos. Então não seria numa campanha eleitoral que ele deixaria de ser usado. Agora, sem dúvidas que a delação, ontem revelada, tornada pública, ela deixa o PT e Lula, digamos assim, na defensiva, na cautela, tendo que responder saindo pouco desse terreno aí, do embate mais direto com os seus adversários. Preocupa, claro, interfere na campanha, sobretudo agora nessa fase final. Tchau. Tchau.